O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra um homem de 50 anos acusado de matar a ex-mulher. O crime foi registrado no dia 25 de maio na área rural de Mesquita, no Vale do Aço. O homem a matou a golpes de faca, segundo as investigações. E o repórter Miguel Brás, ao vivo, está de volta para falar desse caso, Miguel. É isso mesmo, Saulo. O homem foi denunciado pelo crime de feminicídio por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A promotoria de justiça ainda solicitou que a pena seja aumentada, caso a justiça aceite a denúncia e, consequentemente, o homem seja condenado. Por que o crime foi cometido na frente de um dos filhos da vítima, um garoto de apenas 11 anos? De acordo com o inquérito policial, a mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro quando passava por uma rua do distrito de Barra Alegre, em Mesquita. O homem estava com a faca e desferiu vários golpes contra ela. Alguns populares que passavam pelo local acionaram a ambulância da Secretaria de Saúde local, que encaminhou a mulher para uma unidade hospitalar em Ipatinga. Porém, a mulher, Sibélia Gomes dos Reis, de 42 anos, morreu a caminho da unidade. Ainda de acordo com a polícia militar, testemunhas relataram que os dois estavam separados há pelo menos um ano. Este crime chocou todo o município de Mesquita, Saulo.